Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina E alucina querendo beijar Se ela dança eu danço, balancei no balanço Desse doce encanto que me faz cantar Que é quando eu te vejo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só quer te beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Vem viver esse sonho, eu te proponho Até suponho vai se apaixonar Por essa alegria que contagia A melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo, descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto só pra te beijar Dê uma chance, quem sabe esse lance Vai virar um romance, a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJ m'di A gente faz em te dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falo sem balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela dança, eu danço 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 Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, 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 eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Obrigado.